Boa noite a todos, o pessoal da mesa, na questão da professora Niza, ao plenário, aqui na pessoa do prefeito Otobar, dizer que primeiro a honra participar da audiência pública, onde trata da vida das pessoas da cidade e do bem-estar dessa cidade que a gente convive, que somos filhos dessa cidade. E a gente que faz a parte do legislação do município, a gente tem que estar atento a tudo e acompanhar passo a passo as discussões que vêm propostas pelas pessoas, pela representatividade, que dá as suas sugestões, que elas venham, é uma proposta que ela vem se dar de longo prazo, para ser discutido e para que ela seja obedecida através do projeto de leis que vai vir para essa casa e a gente ter o conhecimento, realmente, o anseio da sociedade, os sugestões, o que é que ela pensa daqui a dez anos. E a gente tem que estar preparado para isso. E quando a gente trata das melhorias, a gente pensa, sugerindo, que o município junta a Secretaria de Agricultura, a questão dos implementos agrícolas para as comunidades rurais, através de máquinas, tratores, grades, todos os implementos para que possam, ao longo do campo da agricultura familiar, possa produzir mais, não competir com o cerrado, quem está construindo o cerrado, mas pelo menos chegar a 70%. Porque aí se pensa na produção da agricultura humanidade do município de Urussuí. E quando fala do meio ambiente, a gente tem as nossas nascentes, além do Rio Parnaíba, o Rio Urussuí Preto e as outras influências que seguram esse rio, precisamos preservar as nascentes deles e a permanência durante onde eles se estendem. E a gente, às vezes, esquece da questão do meio ambiente, quando cita, cita também as questões das caças. E essa é a preocupação para a nossa sociedade. Porque daqui a um período, você não vai saber o que é um bandeira. Você não vai saber o que é um tatu. comum. E aí, o meio ambiente, ela abrange toda essa parte. Tudo. Até nós. Se você viu as nascentes, os riachos que tinha água, dentro do município de Urussuí e hoje não tem, e daqui a dez anos, como é que nós vamos ver? Se já acabou um bocado. Essa é a preocupação que tem que estar citado junto à Secretaria de Meio Ambiente, junto com nós, sociedade, que estamos participando dessa audiência pública, como que a gente vai ver esse riacho daqui a dez anos. Essa é uma preocupação. E a outra coisa, com relação a a questão do esporte, está sendo feito um investimento grande, agora, recentemente, mas a gente tem que pensar também maior o que a gente pensa daqui a dez anos. Para que esse incentivo que está sendo dado, ele vai ter que, através de incentivar a questão das escolinhas, para que elas possam, nós temos atletas representando a nossa cidade lá fora, como já tem algumas, mas precisamos incentivar mais. E aí, a outra coisa, é a questão da escola, nas comunidades rurais, para que a gente sonhe no tempo integrado. Regionalizar aquela região que tem mais atleta e fazer com que a criança passe mais tempo na sala de aula, para que ele possa descobrir seus conhecimentos e ajudar esse município e ajudar ele mesmo. Certo? A gente tem que sonhar dessa maneira daqui a dez anos. E no primeiro momento, como vai ser essa primeira etapa, a segunda, a terceira, até a quarta etapa, com certeza a gente vai estar participando e sugerindo mais. Era só isso pelo primeiro momento. Aplausos Aplausos